Quem é a Magna? A Magna é uma trainer de alta performance que tem trabalhado arduamente para transformar a vida das pessoas assim como a dela foi transformada em algum momento. Magna, o que te trouxe ao TOT? Bom, o que me trouxe ao TOT foi a possibilidade de transformar ainda mais vidas porque quando nós mentoramos pessoas, nós transformamos as suas vidas. Mas quando nós temos a possibilidade de treinar mentores, nós alcançamos um nível muito maior e nós formamos uma rede capaz de transformar o mundo. Magna, você chegou na segunda, você está indo embora amanhã. Como é que foi essa experiência desses dias aqui? Olha só, eu tive aqui dentro da Global Mentor uma experiência transformadora. Eu consegui compreender coisas da minha infância que eu tinha dificuldade de admitir. eu consegui perceber que as ferramentas que a Global Mentoring tem hoje para mentorar pessoas são ferramentas realmente transformadoras. E eu estou levando isso aí para você no Rio Grande do Sul.